O Estado do Ceará tem uma história de que os hospitais serem sempre na capital. E nós fomos interiorizando. O Hospital do Cariri, da Zona Norte, de Kixará Mubim, fizemos o Hospital do Vale do Jaguaribe. E eu vou concluir o Hospital da OS, que será o maior hospital público do Estado do Ceará, com 655 leitos. E vou fazer três hospitais polos regionais. No Maciste Baturité, na região do Crateus e Amuns e na região do Centro Sul. Ali a Copiara, Iguatu. Para quê? Para estar mais perto. E eu quero que 90%, pelo menos, dos problemas de saúde do nosso povo sejam resolvidos na sua região. E vou levar para esses hospitais regionais o tratamento do câncer. Que é algo que traz muito sofrimento para o nosso povo. Ele ainda vem para a Fortaleza. E eu vou fazer serviço nos hospitais regionais. Para que a gente possa se aproximar, abraçar, humanizar o atendimento. É isso que eu quero fazer.